Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós iremos um pouquinho mais de Penela. Penela é a sede do conselho no qual eu vivi a maior parte da minha vida em Portugal. E é uma vila muito linda, que tem cerca de 900 anos, mas há muito tempo ela é ocupada. Por exemplo, aqui já foi terra de Romanos, a vila de Rabassal, e São Simão, possuem vestígios arqueológicos, então é habitada pelo menos há dois mil anos, um pouquinho mais de dois mil anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas aqui eu quero mostrar alguns aspectos da minha vida, e especialmente do que me surpreendeu em Penela. Primeiramente, eu queria destacar a biblioteca. A vila de Penela tem apenas 3.400 habitantes, mas tem uma biblioteca de nível 5 estrelas, podemos dizer. Por exemplo, hoje eu estou a viver numa cidade no Brasil, que tem quase 10 vezes a população de Penela, e não possui nenhuma biblioteca. É vergonhoso dizer isso, mas é verdade. Por exemplo, eu nasci numa cidade brasileira com mais de 300 mil habitantes, e que também não tem uma biblioteca tão boa como a de Penela, que tem apenas 3.500. Portanto, a biblioteca que leva o nome de um político português muito importante, político, poeta, escritor, jurista, Antônio Arnault, para mim, é um dos grandes destaques da cidade. Além, claro, do castelo que nós vamos visitar agora. Eu vou pedir para que vocês fiquem até o final, pois no final tem um bônus, vai aparecer duas criaturinhas muito lindas, que fizeram parte da minha vida também em Penela. Está bem? Então envio a todos um luzo abraço, e até mais! Aqui é a igreja de São Miguel, padroeiro do castelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Estamos aqui num lugar muito bonitinho, de nome um tanto engraçado, Tola, o nome dessa aldeia. Amém. 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 Olá, pessoal. Como estão? Tudo bem? Bom, hoje temos um vídeo acompanhado. Este daqui é o Jack. O Jack, ele anda um pouquinho tristinho e doentinho, porque a família, a família dele, está na Inglaterra já faz umas três semanas. E ele até está tomando remedinho, mas ele vai ficar bom, né Jack? Ele precisa de carinho. O mundo é um lugar lindo, cheio de carinho, cheio de carinho, cheio de carinho. Esse é o cara mais estranho que eu já existo. André, você tem uma câmera de vídeo? Está funcionando? Sim, está funcionando. Então, eu posso te levar para fazer um vídeo. Ah, o vídeo que você fez com os filhos. Oh, você fez isso? Foi muito bonito. Eu realmente gostei. Você fez isso? Não, não. Eu vou gravar esse dia e vou gravar o meu canal. Mas não todas as pessoas podem ver. Só as pessoas que eu invito. Olá! Agora eu posso fazer isso? Sim, só um segundo. Você está gravando um vídeo? Sim. Sim. Meu floreço! Vou fazer isso agora. Só um segundo. Um, foi um segundo. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Um segundo. 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 Legenda Adriana Zanotto